Olha o que ele está empolgado, é um lixando, um pulindo, é um empolgadão. Chama, né? Está preto, doido? Está preto, doido? Ok. Agora tem que cuidar até nessa roda na hora de passar a pretinha para acabar, né? Hã? Tem que cuidar até nessa roda aí na hora de passar a pretinha para acabar, né? É, tem que cuidar. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Já pensou? Puliu todo o balão? Vai, eu morando para a bolida de gente. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Vai ficar careta, né? Aham. O certo era achar uma capinha daquela, né? Mas o cara achar onde aquilo, né? Nem existe mais. Ficou careta. É, velho. Tudo nos alumínios. Tudo nos alumínios. Beleza. Estou tranquilizado aí. Estou ali em busca do carregamento aí. Carregamento não. Começar a carregar hoje, né? Estou ali no Natal e botar nas caixas que estão dentro da selinha dele. E aí ele já quer passar direto pro balão. E aí eu vou ali. Vamos lá trocar o óleo no caminhão. Abastecer, acertar de ponta. Eu estava ali no ponto dele. Terminou de pulir o perfilzinho do outro lado ali que faltava. E aí falta pulir atrás. Olha o perfil da tampa, das portas lá. Mas lá eu acho que eu vou... Eu não vou fazer porque eu quero pulir aqui as tampas todas lá. Pulir as portas de trás todas aqui. Tem que ser o mesmo tempo. Tirar elas fora ali e pulir certinho. Agulhado. Entrei indo ali, carregar ali. Vou botar um pouco de caixa hoje e terminar amanhã. Vou botar não sei quantas caixas aqui na caminete lá. Vou carregar um pouco hoje e vim pra ali de noite e terminar amanhã. Não sei quando é que eu vou também. Estou loucando aqui na São Paulo, Rio de Janeiro. Chegando aqui. Chegando aqui. Já está olhando. Já está olhando o outro. Agora bora aí no... Não até terminar de carregar. Não terminar não. Começar a carregar. Tem que terminar não. Vamos ver. Ficou top. Bora. Ficou doido. Tá bem? Briandinho. Como é que tá calor? Olha o solzinho, né? Tá matando. Tem que... Tem que 이미 é clicar aqui. De cura em casa, quer ir caramba ou uma rua... de caramba, né? É de servidinhos? Brightżenie é당히 ruim. Tá penis. Pode querer ensinar a rezar a missa, né, lô. É, né, isso é mesmo. É, dá mesmo um pokém. Essa que eu tô lá do fomei, ó. A svala que tá muito svala também. Ó, ó. 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 Baú todo assim, nossa Aqui é Já pensou? Tive tudo isso aqui, trabalheira que dá Só o perfilzinho já deu uma trabalheira Imagina o baú todo Deus meia Cadê o refri que o Murilo também botou fora? Já tomei tudo, já Tá reclamando Tá aqui ó Ainda paga o refrizinho aí ó Bota aqui pro seu aviso, põe lá pra dar Não, eu to aqui embaixo Pede pro, pega aqui Agora que tu pode tomar coca que tu fica enzanzando Meu Deus do céu É tudo errado né Tem que fazer o manual, faz o manual Faz o manual Que dá boa, aprende O caramba Derramando coca no pé Olha Nossa, esse perfil ficou muito tesão Tesão, piá Quero ver mais uma coisa pra lavar e secar e pulei Vai ver mais uma coisa aí Ali ó Vai, 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 vai Tivele Vai, vai me quebrar aqui do painel Ó, Ziz, tá vendo? Quebra fogo, Gustavo? Meter uma buzininha pra pro canal o povo Sem buzininha não dá mais Esse nosso amigo aqui dá conta Fala, fala, mas não quer fazer não, Gustavo E o medo de errar? O medo de errar, né? É, errar é que você aprende Aqui não pode errar, não É, ele bota o painel novo Vai, vai, né? Trocinho original, hein, cara Deus do céu Tá, e o café não viu ninguém se manifestando, hein? Ah, deu 10? Ah, também deu, meu, não busca Ele falou que não busca também? Ele falou que ia dar 10 pra não buscar Vai lá buscar o café Não dá 10, hein? Tá, dá o 10 aí que eu vou lá buscar Eu não vou dar 10, vou dar 6 2, 4, 6, 8 8 Vou dar 8 Estou te filmando, tá? Tu não quer buscar o café? Valeu Dá o 10, então Dá? Ó, eu tenho 8, é o que eu tenho Mas também, 30 reais pra aqui Tanto dinheiro Se eu tenho que tu dar o 10, aí o Gustavo não dá nada dessa vez Já vai dar o refri Mas eu busco, tá o 10 Eu paro aqui e busco, não? Ah, é? Eu tenho que carregar as 6 horas, tio Quero sair buzinando hoje Pode ser Chorão da porra, né? Então dá aí Dá 15 Ó, 20 aí já de uma vez, mano Caralho Ah, mas 20 pila Que 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 é 10 aí, ó Tá, trazer o que? Ô É? Um golinho Ai, de certo não vai esquecer do café Ah, mas é malandrão É, 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 é Ai, tomei um café ali, mas comi demais. Tá quase pronta a buzininha. Vou botar o buzininha ali. Aí, botou o botãozinho, pode desligar e ligar, assim vai ficar na buzina ar, vem pra baixo, originalzinho, já vamos ter buzina pra incomodar o povo, pra você não valer o tempo de botar na cordinha, esse é só no botão por enquanto.